Música Galera, pra essa mágica o seu espectador teria o controle total do baralho Então eu daria o baralho na mão dele ou na minha própria mão eu pediria pra que ele dividisse em 4 blocos Então digamos que ele dividiu aqui, um pouco menos aqui, um pouco mais aqui e aqui Formando 4 blocos de acordo com o que ele quisesse Depois de ter feito isso eu pediria pra que ele passasse 3 cartas pra baixo e distribuísse uma carta em cada bloco Mais ou menos assim, um, dois, três pra baixo e depois um em cada bloco Eu pediria pra que ele fizesse isso em cada um dos blocos pra que a escolha da carta seja completamente aleatória, certo? Ele dividiu aonde ele quis e depois ele faria isso pra que a escolha seja realmente aleatória Aqui é um, dois, três, aqui, aqui e aqui Fez isso em todos os blocos, certo? Ele poderia ter dividido um pouco mais embaixo, poderia ter dividido um pouco mais em cima Ele dividiu a quantidade de cartas que ele quis Mas seguindo o tempo todo a intuição dele, ele conseguiu encontrar exatamente os 4 ases do baralho Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir É uma mágica bem interessante, pois acontece o tempo todo na mão do seu espectador Então ele tem um controle total sobre o baralho E se vocês não chegaram a assistir o último vídeo que eu postei aqui do canal Acesse o card que vai aparecer aqui, aqui ou aqui, eu acho que é aqui Pra assistir o vídeo, pois é um vídeo de desafio E as três primeiras pessoas a acertarem o método que eu utilizei pra executar aquele efeito Ganhará um baralho, beleza? Teve gente que perguntou Ah, Guilherme, mas se eu te mandar um vídeo fazendo a mesma mágica, você me manda baralho? Não, porque o desafio é vocês acertarem o método que eu utilizei E não executar o mesmo efeito Pois existem várias maneiras de você executar aquele efeito Você pode utilizar baralho marcado, você pode fazer força Você pode fazer de várias maneiras E o desafio é vocês acertarem qual método eu utilizei E se você tá pensando em comprar um baralho, um baralho baixo, com talirru, mibi Ou um baralho completamente personalizado Acesse o segundo link aqui embaixo na descrição Que é o site da WHdex Eu sempre compro um baralho lá e é um site de confiança, um site muito bom mesmo E se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui do canal Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo Compartilha o vídeo com todos os seus amigos, familiares Pra me ajudarem a atingir a meta de 10 mil inscritos até o final do ano Então eu subo a hashtag aí pra vocês Hashtag 10k até final do ano Beleza? E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje Galera, pra reexecutar essa mágica é bem fácil Você não precisa de habilidade nenhuma Tanto que o baralho vai estar na mão do seu espectador Você só vai precisar fazer um preparo básico no baralho E o preparo é simplesmente você deixar os 4 ases no topo do baralho Certo? E a dica que eu dou a vocês é pra que vocês deixem de cores intercaladas Vermelho, preto, vermelho, preto Então depois que você já deixou as 4 cartas no topo do baralho É bem simples Você vai simplesmente chegar no seu espectador E pedir que ele corte em 4 montes A única coisa que você vai fazer é acompanhar qual monte é o equivalente ao preparo do baralho Que no caso aqui você sabe que é o primeiro que ela irá cortar Então se ela cortou aqui e deixou aqui Você só não pode esquecer que esse monte aqui é onde estão os 4 ases Beleza? Então depois que ela dividiu aqui Você vai pedir pra que ela divida em mais 3 Aqui Aqui Vou pegar um pouco mais de carta Aqui E aqui Você sabe que esse monte aqui é o monte equivalente aos 4 ases Então esse monte tem que ser o último da contagem Então pra que não seja suspeito Sei lá, pede pra ela fazer de forma aleatória Esse, 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 esse Ou em sequência Tanto faz Beleza? Ela simplesmente precisa passar 3 cartas pra baixo E distribuir uma carta em cada um dos montes Ela vai fazer isso com esse monte aqui também 3 cartas pra baixo E um em cada um dos montes E esse bloco aqui Que é o equivalente aos 4 ases Tem que ser o último Então toma cuidado pra ela não pegar Esse daqui É aleatório aqui Tem que ser o último E pronto Já fiz com os 3 E agora esse é o último Passou 3 cartas pra baixo E vai colocar uma carta em cada um dos montes Certo? E depois que fez isso Automaticamente Os 4 ases vão estar no topo do baralho Então é bem simples a mágica Não precisa de habilidade nenhuma A mágica acontece o tempo todo na mão do espectador Você não precisa encostar no baralho pra executar esse efeito E causa um impacto bem interessante nos seus espectadores Galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo E me ajudem compartilhando o canal com seus amigos e familiares Pra atingir a meta de 10 mil inscritos até o final do ano Beleza? Muito obrigado a todos vocês que estarem assistindo o vídeo até aqui E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!